Fala galerinha do YouTube, bom dia a todos, com vocês Valdely Júnior e mais um vídeo. Pessoal, estou na casa aqui do nosso amigo Flávio, da Barra da Tijuca, onde ele viu nossos vídeos no YouTube e nos solicitou que nós viéssemos aqui na sua residência para consertar sua TV. Como vocês podem ver aí, ela está com uma faixa escura aqui na tela, uma faixa escura aqui na tela, e a gente vai trabalhar na TV, beleza? Se vocês estão gostando dos vídeos, já clica, compartilha, se inscreva no canal, dúvida deixa nos comentários. Então a gente vai... Esse defeito aqui, ele pode ser dois, tá pessoal? Como aqui é local de praia, pode ser defeito na fonte, ou pode ser defeito também nos LEDs. Então eu aproveitando, eu já trouxe logo os LEDs, que caso seja, a gente já resolve também, beleza? Aqui nós estamos aqui com os LEDs da TV, mas vamos trabalhar e ver, eu vou mostrar para vocês a TV aberta, os testes, e ao final a gente faz um vídeo com a TV já funcionando direitinho, beleza? E vocês que são do Rio, São Paulo e Minas, que quiser que a gente conserte sua TV, vou deixar o nosso zap na descrição do vídeo, você entra em contato conosco, nós vamos até a sua residência, que consertamos a sua TV, beleza pessoal? Então continuar com a gente, nós vamos abrir, esse modelo aqui é o N75NU, perdão, RU7100, mas o material que é usado na NU e RU é o mesmo, beleza? Então nós vamos abrir a TV, e depois vamos mostrando para vocês o resultado, beleza? Dúvida? É só deixar nos comentários, a gente vai tirar lá daqui, que ela está aqui no suporte, e a gente vai atualizando vocês. Então um forte abraço e até o próximo vídeo.